Você acha que Lúcia fazia parte do plano de Deus também Como um antagonismo ao bem, à fé ou não? Essa é uma super pergunta É, porque se ele sabe tudo Por que que ele criou Lúcia? Jesus voltou e ajuda eu a realizar o sonho De chegar nos 100 mil seguidores Já temos um vídeo aqui da hora Colocando algumas profecias para 2023 Toma cuidado, entra lá para você ver Tem os vídeos também dos psicopatas no YouTube Tá foda pra caralho E agora a gente vai ver como funciona a onisciência de Deus Por lá, Martino e Pozella Sorta o dedo no like aí, bora Eu gosto de uma resposta, embora eu entenda que não é E não é heresia também a gente se fazer essas perguntas, imagino eu Não, eu acho que essas perguntas são necessárias Porque essa é a dúvida das pessoas, né? Não existe, Vilela, amor verdadeiro sem liberdade Isso eu concordo Imagina um filho seu que tem uma obediência total E o que você fala é lei Eu não vou nem usar o filho como metáfora Porque filho é uma coisa visceral que você nunca deixa de amar É, mas... Mas uma mulher, por exemplo, você é casada há quanto tempo? Ai, você me complica Talvez seis, talvez sete Eu não sei... Pô, tá, Vilela Casado com um filézão daquele Você até esqueceu, irmão Tá difícil, hein? Tem um bando aí de talarico aí Que ele lembraria até os dias e as horas Que tava com esse filé na cama Exatamente, mas vamos dizer que são sete anos, vai Tudo bem Você ama a tua esposa? Sim Bom, pelo menos nessa Ele não pensou pra falar, né? Imagina que você tivesse... Sim, amor, eu te amo muito Mas, ó... Tô te complicando Não, não, tô ganhando pontos É, Vilela, hoje não vai ter, hein, mano Imagina que você tivesse o poder de obrigar a amar você Pra sempre Você assistiu aquele filme, A Feiticeira? O filme ou a série? Não, o filme A versão nova, com a Nicole Kid Sim, sim, sim A feiticeira que eu lembro é a do programa H com o Luciano Roupo Na Bandeirante Feiticeira e Tiazinha Uhul Você lembra que uma determinada hora ela bota um feitiço e ele fica apaixonado por ela? Aí chega uma hora e ela fala Pô, mas não é isso que eu quero É Aí ela conta pra ele, ele fica um louco da vida E depois ele acaba descobrindo que ele ama ela de verdade, né? Aí ele fala Mas será que isso aqui também não foi você? Aí o tio Arthur fala pra ele e fala assim O nariz dela, quando ela faz assim Foi ela que fez o você gosta mesmo? Não, eu gosto mesmo Olha isso Então ele começa a mostrar pra ele como que era ele gostando Aí ele vai Né? Isso é só uma metáfora Mas eu entendi Eu penso que se Deus fizesse todo mundo amá-lo e aceitá-lo Sem a possibilidade e a liberdade de dizer eu não quero Ele nunca se sente amado Deus ele quer muito ter um relacionamento de amor Então todos os seres que ele criou, ainda que soubesse Ele criou, porque Dentre esses muitos permaneceram Os anjos tinham um livre-arbítrio? Total, é Tanto que Escolheram Total O livre-arbítrio é um pressuposto do amor É a escolha Eu quero te servir E Lúcifer, ele era perfeito não só nos seus caminhos Ele era belo, ele era lindo Ele era chamado de estrela da manhã Então ele era o mais importante dos anjos Ele liderava a adoração no céu Até o momento que ele falou Por que eu vou dar a adoração pra ele? Olha como eu sou o cara Ah, então Lúcifer era tão lindo, belo Que chegou um momento e falou Porra, eu sou Deus, cara Eu sou Lúcifer, é isso? Poderia que aquilo poderia acontecer Poderia não, que ia Ah, que ia? Que ia E mesmo assim Sabe o que é a unicência de Deus? Eu tenho dificuldade de entender a unicência Deus sabe o que vai ser Deus sabe o que seria De todas as alternativas Por exemplo, Adão escolheu o pecado Não escolheu? Será que ele escolheu ou ele foi escolhido? Ele sabe até o final dos tempos A história do homem com Adão pecando E ele sabe realmente como seria Se o homem não pecasse O que é uma hipótese pra nós É verdade pra ele Entendi Quando você falou do nome de Deus Eu sou o que sou, eu sou o que era A eternidade faz com que Deus saiba de tudo Antes dele dizer Haja luz Todas as coisas já são do conhecimento dele Então ele Decidiu criar E todas as coisas vão convergir Em Cristo Até na queda do homem Existe um propósito Deus Não foi Deus que fez o homem cair Mas foi a queda do homem Que exaltou a Cristo A primeira queda A queda de Lúcifer Quando Ele cai com Um terço do céu Eles caem pra onde? Tem gente que fala que o inferno é a própria terra Que é um outro lugar Eu acredito muito que o inferno é aqui A gente tá pagando todos os pecados nesse lugar Não é possível A vida, a terra é só dor e sofrimento A alegria é os minutinhos Passa rápido e acaba logo Ali estão o segundo céu Vamos dividir então Tem o Primeiro céu é o firmamento É isso que você vê O azul Tá O segundo céu é onde estão Os principados e potestades Nas regiões celestiais Mas fica onde isso é? Fica em algum lugar do universo Não é? Eu acredito que pode ser uma outra dimensão Ah tá Mas eu acho que eles também Interferem nessa dimensão Ela tá de alguma forma relacionada Eles conseguem entrar pelos buracos de minhoca E transitar entre as dimensões E o terceiro céu é Deus É onde tá o trono de Deus E os outros anjos? Fica no terceiro céu No terceiro céu também É lá que tá O reino de Deus tá no terceiro céu A gente tem o primeiro céu Segundo céu e terceiro céu É Ele cai do terceiro céu pro segundo céu Isso Junto com os outros E tem acesso tanto à terra Quanto ao terceiro céu Ah ele tem acesso também Tem ué Mas o livro de Jó não diz que Ele tava passeando E de repente ele chega no No trono de Deus E Deus fala De onde você vem? E ele vem Vindo de passear pelos Pelos mundos Ele não tá preso então Segundo Não Não está Ali é o reino dele Ali é o reino dele A gente sabe disso Porque por exemplo Naquela oração de Daniel 9 Em que Ah Daniel começa a jejuar 21 dias Quando no 21º dia Chega Gabriel Aí Gabriel fala pra ele No dia Em que você começou a orar Eu saí Mas como é que um anjo Demora 21 dias? É Ele falou Mas o príncipe Da Pérsia Me resistiu Que príncipe da Pérsia é esse? Não é o rei da Pérsia Claro que não É o principal Participado Da Pérsia Eu fiquei bugado Com toda essa história Você entendeu alguma coisa? Coloca aqui nos comentários Pra eu tentar entender Ajuda a realizar o sonho De chegar nos 100 mil seguidores E sorte o dedo No like aí meu filho Se quiser ajudar no Pix Paypal Vai estar no comentário fixado É nóis Abraço sagrado Ben Cibernet Que fui Cuidado com os anjos de Deus aí Os demônios E aí E aí